Estamos online, fora de configuração total aqui já, né? Claro, beleza? Ótimo Boa noite, galera! Estamos aqui pro Apelosio 6 da saga de D&D Eu, Rodrigo, prazer Apresenta aí, galera Pedro, Iago Eu, Fernando, prazer A família é prazer aqui Bom, como sempre, vamos dar um resumão aí Eu já dei resumão Nando já deu resumão Tu já deu resumão, Pedro? Eu já Já deu resumão Iago, não sei se sabe do resumo todo não Porque chegou aí meio pela metade Pra fazer o resumo pra galera que vai começar a ver agora Acho que deu também Eu acho que já deu já o resumo Vamos, vamos, vai, Iago Manda aí teu resumo da saga O que eu fiz, né, até agora? Não O que todo mundo fez Desde... Peraí, vou lá Desde onde? Desde o episódio do piloto Uai, é fuleiro Ah, beleza, beleza Eu vou narrando aqui Quando chegar uma parte que tu saiba Aí tu pega o gancho De boa? Aham Bom, gente É... Todos os episódios que a gente tá fazendo aqui Eles vão pro YouTube também É... Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar Eu vou tá mandando o link no chat daqui a pouco É... O episódio começou assim A gente tá jogando em... Feiron Feiron, Nanda? Exatamente Feiron A gente tá jogando no mundo de Feiron Somos todos de... Locais diferentes Eu jogo com o Gnor Pedro joga com o Monge Iago joga com a Elfa E a gente tem Tiago também Que joga com... Um Clérigo Não Clérigo É... Paladino Paladino E... Acabamos que fomos todos... Acabamos nos reunindo, né? Pra poder pegar um barco Por diferentes motivos É... Na costa... O... 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 L... Ah, caceta Oeste Na costa oeste de Feiron E pegamos esse barco Acabamos que... Fomos atacados Chegando a uma ilha E fomos escravizados Tô dando um resumo Bem rápido mesmo É... Fomos escravizados por seres Indígenas Metálicos Assim Tem até uns handouts aqui Vou mostrar Ah... Esses aqui são os Genazes, né? Que é o pessoal que escravizou a gente E desde então A gente tá tanto trabalhando Na exploração de minérios Quanto... É... Tentando arranjar uma fuga, né? E até agora A gente... Tem o plano De... A gente tá reformando o barco O barco já tá reformado Nessa aventura Ele já vai tá Quase 100% pronto É... E a gente tá... Vocês esperam, né? Ah, é Isso aí, é E... A gente tá pensando Como é que distrai Esses guardas, né? Porque eles são Um maior número que a gente Eles são muito mais fortes Que a gente Outra coisa A se ressaltar É que Vai ter um sacrifício A gente tá nessa montanha E tal Eles adoram Essa galera que Escraviza a gente Eles adoram Um deus lá E tem Um zigurate Imenso E vai ter um sacrifício Muito em breve E... Eu tô aqui mostrando A ilha de Ortenco E tem esse zigurate Aqui na stream É isso aí É isso aí Que vocês tão vendo aí É... A gente encontrou aqui A gente tá na floresta, né? Tinha ido Buscar barro Por causa que O... O guilt spin Que é um gnomo mágico Pediu pra gente Porque talvez isso ajude A gente ia conseguir Mascarar nosso plano De fuga E acabamos encontrando Essa... Elfa Meretriz Ladina Que é Iago, né? Que é Iago E... Iago Até pro pessoal Que já tá acompanhando Que não conhece muito Tua personagem Dá uma... Uma... Revisa tua personagem aí Pra galera Vamos lá Eu sou uma... Ladina, né? Sim Que eu... Fala a história também É... Cheguei na ilha Fugindo Através de um navio de carga A... O navio tava vindo Tava indo E passando por essas águas O navio foi atacado É... Eu... Entrei na ilha E agora... Tô aqui, né? Usar Eu saí É, e agora Meu objetivo é sair Encontrei com eles E agora vou ajudar eles A construir o barco Coletar os itens Pra... Poder escapar É... Também Uso arco E... Espada E faca Então o Negão Agora Ele é meu parceiro Ah, o Negão é parceiro De todo mundo Pra quem não entendeu Muito bem assim A gente tava num barco E a gente... Eu tava trabalhando Num barco Acho que tava todo mundo Trabalhando no barco Na verdade E Iago Entrou aí Meio que Ele tava fugindo De uma companhia De mercenários E ele entrou Em uma das caixas E como Assim Como carga E a gente não sabia Que ele tava lá dentro E aí Tem o Negão Que é Terry E ele vem da onde? Da... Terry é da... É da... É da tripulação Terry from the crew Terry crew Mano... Mano... Cadê o handout Terry crew Tem que ter o handout Ah... Apareceu não? Apareceu Esse cara aí Pessoal que tá acompanhando Há mais tempo aí Conhece Terry Tô tentando chamar Tiago aqui Pra poder a gente começar E o recado é O dado Vai rolar nervoso Só digo isso Só digo isso Só voltando pra Pra última cena Vocês tinham Vocês tinham ido pra praia Pegar a gila Não foi isso? Exatamente Pegamos Pegamos a gila Pegaram E quando vocês Tavam lá na praia Vocês notaram Aquelas pegadas Aquele traço Que tinha gente Que tinha passado Ali recentemente E... Na volta Vocês acabaram Encontrando Pessoal Tudo bem Vocês conversaram Com eles E... Eu não sei Se terminou Vocês Definindo o plano Ou não Não lembro Exatamente A gente vai voltar A gente vai discutir O plano agora Com o geral A gente tá com o Iago Junto com o Terry Vamos ver se Terry Com a sabedoria Do mestre Que joga por ele Terry dá uma boa ideia E aí... É só cheat É Terry The Crew É Terry From The Crew E aí Alamba Boa noite Manda o link Da stream Rodrigo Onde tu quer No Skype Tá com o link Da stream E do YouTube Colado Mas não tá realmente Colado Colado não Dá pra mandar Ah deixa eu achar aqui Não calma Deixa eu achar aqui Calma aí Ah tem aqui Já no story Comer Ah shit Vocês tinham saído De noite Ou de manhã Na selva De noite De noite The Crew É eu tô sentindo treta Ó Já vi a música A gente ainda tá aí Na floresta Ou já voltou A gente tá voltando Deixa eu botar um pouquinho Mais baixo A gente parou Calma aí Eu vou Deixa eu baixar o som Vocês terminaram discutindo Algumas coisas Assim Terminaram na discussão É mas acho que a gente ainda Ah isso aí Errei Errei Eu tava sabendo isso Vocês pegaram a Gila Lá que vocês estavam precisando Pra fazer a magia Que ele disse que ia fazer O Gitter Que ele falou que ia Fazer uma magia Pra prender a âncora Na pele Renan já tá aí Com nós Renan Ah esqueci Valeu Alan Renan acho que vai colar também Eu postei lá E ele curtiu Thiago está online Gol gol Pronto Thiago chegou GG Já vai começar É Pedro Você tá anotando Só XP Ó Se não anotar Vai perder Já anotei Já botei Já minha XP Você tá com quanto XP total? Tô com 600 e Calma aí É 600 e 38 Muito bom Eu tô com 105 Exato A DL já era mais fácil É que eu Ok Vou rodar o Enable 3D Dice aqui Vamos ver se rola A minha 680 eu acho Ok What Beleza Se for pra lá E E aí Você vai uma conversa Desse de mais alguma coisa? Não Eu vou acompanhar eles Pra saber a entrada É Vocês estavam indo lá De volta Conversando Enquanto eu ia de volta Pro 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 Beleza Bom É bom a gente Marcar quando é que Encontra Iago De novo Pra poder Não dar desencontro E tal Como é que é? Vai o que? Marcar quando é que a gente Encontra Iago Tipo uma hora A coisa certa Pra gente não dar desencontro Ah então Qual é a hora que vocês querem? De noite é a mesma A mesma hora? Pode ser É Geralmente é a hora que a gente Tem livre A gente pode mandar um só E tal Pra encontrar Pode mandar o capitão A gente já Já acerta isso Quando a gente voltar Com a galera que estiver lá Beleza Nando É Quando De manhã De noite Quando estiver escurecendo Eu vou querer Dar uma Tá ligado? Dar uma passada assim Bem furtiva No lugar Pra fazer um reconhecimento De posto Dos caras Onde eles ficam É Beleza Tá ligado? É Vocês já Tavam fazendo Meio que isso Tá Nessa semana Que vocês estavam aí Beleza O que eu disse Vocês tinham achado Aquele acampamento Lá Deixa eu Botar o nosso mapa Como essa estátua É Muito grande Não tem Não tem como você Não achar ela Então Vocês acharam Um acampamento Ali Tá até arriscado Em cinza Ainda Tem um acampamento Dos caras Por ali E você também Já sabe Que eles fazem Uma ronda De Eu sei a ronda É Você vê Eles dão uma volta Meio que na montanha Assim Em torno da montanha Beleza Uma patrulha De dois Duas guardas Geralmente Nesse acampamento Fica mais gente Aqui Tirando Agora tirando Esse acampamento Você não viu mais Eles Ok Você não sabe Se tem Uma outra casa Ok Beleza Vocês conversam lá Vai ter alguma Providência adicional Aí Ou Eu tô com Só Eu tô só no roleplay Nando Tu sabe o que eu tô falando Só no roleplay Pode Beleza Vocês estavam Ali Naquele Vocês se encontrar Aqui nesse ponto Se eu não me engano Uhum E depois A Lúcia mostrou O esconderijo deles É aqui Onde tem uma grutazinha Aqui Nessa parte rochosa E como eu disse Essa ilha Ela basicamente Ela é feita Aquelas Deve ter muito aí Na Irlanda do Norte Aquelas praias Que É cheia de penhasco Assim Você olha Ela é bem alta Não tem Não tem bem Uma praia É meio que Uma formação E essa ilha É basicamente Ela é feita assim Desse jeito Só tem uma Com exceção Lá daquela praia É Aqui na Na parte Do 3 e 2 Que realmente Tem uma praia Aquela parte de agilo E lá no cemitério Navio Que tem uma entrada Também Mas é a mesma coisa Aqueles Cascades Mas tem uma entrada Pra dentro Tem uma gruta Aí Do mar Ok Beleza Vocês Conversam lá Vocês marcaram Então de No outro dia Vim conversar Também E E você vai Ficar fazendo Essa ronda Não é isso Eliado É Vai ficar Questionando O pessoal Beleza Ok Então beleza Vocês voltaram Lá Entram Cesando De volta Passam Entram lá No esconderijo E acabam Saindo de novo Lá na prisão Antes de Sair na prisão Vocês deixam Os equipamentos E Beleza O que é que Vocês vão Fazer agora Bota Bota a imagem Aí Então vocês De volta Lá na Na mina Na mina Aí eu vou Eu vou Falar Eu vou Falar com O Argus Ou ele não Tá aí Que eu Esqueci Como é que Era Ele tá Ele tá Na prisão Ele Vocês trocaram De turno Foi quando Que foi que teve Foi lá No navio A gente trocou Mas a gente Tá junto Com 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 E com O Paladino E com Ikizar Ikizar Tá junto Tá não O Paladino Mudou Tudo Foi Quando Vocês foram Pro navio Sim 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 Mudou De novo É verdade Só o capitão Que a gente Tá Eu vou Falar com ele Que eu Encontrei Que eu Encontrei O Terry The Crew Beleza Cadê Ele Tá Eu Encontrei A Gila Cadê Ele O 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 Não Tá Aí Tá Não Tá Caralho Eu esqueci de tomar banho hoje E Beleza Isso Não sai cheiro na webcam não Relaxa É Eu Eu É Eu ia jogar de Ork É Respeito aos Ork Próxima expansão do O vai ser baseada em O. Sério? Uhum. Os senhores da guerra. Agora sim, melhor que aquela corinha de pândalos. Não é? Ei, mas vai ser muito foda. Ah, eu vi, pô. Então é por isso que eles estão ali, né? Autos... Tô ligado. Saiu autos cinemáticos, pô. Muito foda a história de cada um. Eu jogava o O. O senhor da guerra que eu conheço é só o Gnozão, véi. É, eu quero saber o que o senhor da guerra é. Respeito o Grumacho. Ah... Ok. Tá lá o... O ágil. Quem disse que ia falar com ele? Pedro caiu. Azura foi? Ele ia falar com ele. Ele ia falar com ele. E aí ele, ah, tropeçou assim. Bateu o cara no chão. É, ele dá uma desmaiada. Que nem Avatar, né? Aí ele tá lá, como se tivesse dormido. Bom, eu... Eu vou falar com ele, então. Ele tá caído aí, tava tentando voltar. Eu chego lá. Capitão! Capitão, arde! Aí ele... Oh, sim, entre! Olha que modelo. Temos! E aí? O quê? Como foi lá? Você conseguiu o que o Guilherme tinha pedido? Temos muitas novidades. Muitas novidades. Conseguimos, sim, o que o Guilherme pediu. A argila. É... E é uma coisa mais interessante. Encontramos dois novos aventureiros que nos ajudarão nessa missão. É... Uma elfa e o nosso companheiro de tripulação, Terry. Terry Crews. Não vou saber. Coisa boa. Boas notícias. E onde é que eles estão vivendo? Eles estão escondidos por aí? Eles estão vivendo numa caverna. Até agora, conseguiram evitar as patrulhas. Todas as patrulhas. E... Nos encontraremos novamente com eles amanhã. Se você quiser, você poderá vir conosco. São... São realmente boas novas. Sabe por quê? Porque... Poderíamos pedir para eles até para... Já irem preparando alguma coisa na fuga. Já que... Eles nunca estão na contagem. No dia que poderíamos fugir, eles já poderiam... Estar lá já no navio, já... Ajeitando a primeira parte. Para quando o pessoal entrasse de vez, já... Já tivesse mais simplificada. Concordo. Concordo plenamente. E... O Terry, ele já tem... Experiência com barcos. Ele era da tripulação antes que eu. No barco no qual nós naufragamos juntos. E ele tem experiência de batalha. Vimos... Ele derrotar muitos, muitos monstros marinhos no caminho. Bom saber disso. Temos alguns marujos aqui, sim. Mas... Muito pessoal aqui já está... Está fraco. Alguns nem marujos eram. Somos realmente escravos. É... É... E... Quanto ao Ikizar... Vocês conseguiram... Você conseguiu conversar com ele? Nós estamos ocupados fazendo essas frentes na floresta, pegando argila e limpando os monstros no navio. Você conseguiu falar com o Ikizar? Ele está me parecendo bastante preocupado. Eu acho que ele ficou bastante abalado com a notícia de que o... 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 O Druida vai ser sacrificado. O Ebersin. Você sabe quando isso acontecerá? Olha... O... Já veio o pessoal aqui dar uma olhada nele. E... Geralmente quando tem isso... Eu acho que não passa de uns dois dias. Ah! Então vai ser nessa sessão. Eu acho que vocês estavam fora... O pessoal já olhou ele... E... Eu não sei, cara... Vamos ter que despedir do nosso amigo. É... Tem alguma coisa que... Que vocês fazem pra poder se despedir? Algum... Existe alguma coisa que... Que se faz pra essas pessoas que vão ser sacrificadas? Hum... Não, só... Só rezamos para que... Realme cuide delas. Não tem muito o que fazer. O que podem fazer é fugir daqui e acabar com isso. E assim é... Acabaremos com os sacrifícios. Depois... Não sei... Talvez eu tente voltar aqui pra acabar com essa... Uma... Uma frota mais... Mais preparada. Ou podemos fazer os dois de uma forma só. Estão ligando. Espera aí que eu... Pelo que tá ligando. Eu já... Eu tô ligando pra ele aqui. Ah, é tu que tá ligando? Eu tô ligando pra Pedro aqui. Ok. O que eu pretendo se eu conseguir fugir daqui, né... É me estabelecer e procurar alguma cidade aliada que seja contra o... Esse comércio ficar à vista e... E voltar pra aqui pra que ninguém mais tenha que sofrer. Você pode contar comigo. Ui, pai, isso aqui vai dar uma XP grande. Bom, bom. Ah... O que ele tá tentando ligar, é? Eu não sei. Eu liguei. Eu botei ele aqui, ó. É, eu também tô botando ele loucamente aí. Acho que deu merda, hein? Bom, tá difícil aqui com o Pedro. Refaz a chamada aí, não, não. 3, 2, 1 e pá pá pá. Refaz. Desliga e liga ainda não. Ok. Tô melhor. Desliga todo mundo, ok? Não é host não. Desliga. Alô. Você é alguém que ligou agora, não sei não. Fui eu que liguei. Eu tava sendo host. Tá de boa. Ah, beleza. Alô. Tá de boa. Eu acho que vai ficar todo mundo no mesmo lugar. A XP vai ficar certinha. Deixa eu ver. Não, eu tirei. Não, eu vou ter que mudar de novo aqui. Mas não tem problema não. Bom. Pedro? Nada. Tem dois que nada aqui. Zero, Pedro. Ah, rapaz. Vou botar lá o som básico de vocês. Olha galera, a gente tá tendo problemas com o Skype novamente. O Iago, tu acompanha o chat ali, que o Italo tá falando alguma coisa contigo ali. Como? 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 Tava vendo não. Ah. Italo nobrega, beijo pra você. É. Calma, deixa eu ver aqui. Beleza. Então, vocês vão fazer mais alguma coisa agora? Ou eu vou descansar ou vou descansar? Vou descansar na roleplay. Vocês estão vendo que o Guilherme tá ali na mesa dele, tá? Tá lá trabalhando agora. Ah, certo, certo. Beleza. Tem como eu bater na grade assim, pra ele olhar? Vou tentar bater aí. Eu não vou dar porrada na grade não, tá? Eu dou um... Sei lá, pego minha unha assim e faço... Alguma coisa bem bosta, assim. Sento do lado da grade e faço alguma coisa pra chamar a atenção dele. E aí? Beleza, ele tá... Ele tá lá, né, ó. Olhando assim, ó. Um olho, Zé. Um olho assim. Aí quando você faz assim, dá uma olhada assim. Levantou ele rapidinho pra você. Aí eu... Eu mostro o saco de Agila, assim. Obrigada. Pra ele. Pego um pouquinho. Mostro o saco e boto assim, tipo... Entre o feno, assim, onde a galera dorme, assim. E cubra um pouquinho. Quando você levanta o... O saco de Agila também, aí chega esse guarda aqui, que tava bem na sua frente. Fernando, pra dar um resumão aí, com o que aconteceu, é porque caiu a internet. E o GVT. Eu tô falando com... Eu falei com o Agis e agora eu tô tentando dar o saco de Agila pra... Pra o Glitter Spin. É... Aí quando você levanta o... Esse bolo de Agila aí que vocês têm, aí chega esse guarda. O que é isso? O que vocês têm? Isso aqui é terra. Isso é terra. Terra. Aí eu mostro assim, eu mostro lá. Terra. Guarda essa porcaria pra lá. Vou guardar, vou guardar, vou dormir. Que bicho você é? Que bicho feio? Vou guardar, vou dormir. Aí eu... De ficar andando com a sua merda pra lá. Eu já... Eu boto assim, entre o feno e... E vou dormir. Só já vi... Vai pra onde? É... Vou pedir... É... É... Aqui assim, embaixo do feno aqui. Ele não enxerga aí não, tá? O Glitter Spin? Essa parede aqui, ela é de pedra, tá? Ah, beleza, beleza. Ah, então... Só aqui que tem umas barras. A gente... A gente chama a atenção dele, pô. Não, ele não consegue ver. Não, beleza. Eu boto aqui, não, não. Não, agora a gente sair. Eu vou dormir aqui, tá? Eu vou dormir aqui, beleza? E esse tem o cara dormindo aí, ó. Pô, tem que pegar realmente um que tá vazio. Não, pode expulsar ele. Joga ele pro outro canto. Pega ele assim. Paraló. É, beleza. Eu peço pra ele sair. E boto aí embaixo de mim, assim. Do lado do feno. É, tu... Tá lá o cara lá, o... Eu abro o suvacão gnoa, assim. E deito do lado dele, assim. De conchinha com ele. Eu quero ver ele sair, mô. E o cara... Vê a... Levanta assim, e... É, é, é. É isso aí, ó. Pega a boca, não sai daqui, ó. Tem espaço aí, tem espaço aí. Tem espaço aí, tem espaço aí. Eu não acredito. Ah, que bicho feito. Aí eu boto... Essa cama é minha aqui, viu? Eu peguei ela aqui fazia um tempo. A gente tem nada aqui, não. Não tem direito a nada, não. Vai dormir, porra. Seguro assim. Ah, não. Ah, tá ali. Ó, eu rolo... Eu rolo descendo aqui do ataque todo antes dele. Eu falo assim, eu falo assim. Vai falar com o Agis. Vai falar com o Agis. Eu falo assim... E deito, ó. Eu vou falar com ninguém, ó. Na minha mãe, não. Aí ele levanta e... Vai no outro canto, né? Beleza. Esse é o traidor, velho. A gente tem que matar ele depois, velho. Tô ligado. Esse que é o traidor do movimento. Não, beleza, não. Daí eu boto lá e... Mostro pro Guilherme espinha assim... E guardo embaixo do meu corpo assim... E boto entre a... A palha e tal. Ok. Isso aí. Mais alguma... Ação adicional? Posso passar o dia aí, tá? Não tem uma ação adicional minha, não. Vocês vão falar uma coisa? Não. Ops. Beleza. Acho que ia passar o dia aí, não. Sim, Pedro. Outra coisa importante. O cara vai morrer amanhã. Daqui a um dia, sei lá. Alguma coisa assim. Aham. Tranquilo. Se o cara vai morrer amanhã, eu vou querer ver a morte dele. Beleza. Gostou. Vocês acordam de manhã justamente com isso, tá? Tá. Tá. Chega os guardas de novo. Quando vocês acordam, tá o pessoal lá... Justamente pegando ele. Eu não posso morrer ainda. Aí... Pegam ele. E... E vocês veem que o... O big-zab é... O cara também que... Tão meio encharcado os caras, né? Molhado? É. Com a roupa deles toda... De chuva, assim. Uhum. Aí eles... Vão lá. O cara tá muito fraco mesmo. Os caras pegam ele com facilidade. Pegam um de cada lado e... E vão arrastando ele pra fora. Uhum. E levam ele lá pra... Pra fora, pra esquerda. É... Beleza. Aí... Isso foi um pouquinho antes do turno de vocês... Começar mesmo. Então dá uns... Uns 10 minutos. Já... Reúne a galera... Do outro turno... Pra... Pra ir dormir. E... Geralmente aí quando vocês... Estão... Estão trocando... Aí o Guilherme tá indo dormindo. E ele... A gente viu ele pegar alguma coisa lá. Pegar gila e tal. Ele... Ele tá onde? Ele... Quando vocês estão trocando... Ele tá aqui agora. Vocês estão trocando. Eu... Junto o pessoal aqui... Aqui nesse lado pra... Pra entrar. Enquanto o pessoal do turno... Ele tá aqui e tá com guarda? Tem. Geralmente tem os guarda. Quando tem essas trocas de turno... Eles acompanham. Eles até abrem a... A cela. Pra entrar. Pessoal. Aí entra um... Sai o... Os 20... Prisioneiros. E entram os 20. Basicamente. Nunão... Durante esse dia aí que tá... Vai ter o sacrifício e tal. Levaram o cara... Tá... Eles estão com muito guarda. Menos guarda. Como é que tá? É, caiu de novo. Então, tipo... Sai... Tá a mesma quantidade. Basicamente. Os que vieram não... Não eram daí, tá? Não ficavam aí. Normalmente tá a mesma quantidade aí. Beleza. Ele... Quando ele passa por você... Ele... Olha assim... E... Ele fala uma coisa bem rápido assim. Quando... Quando voltar, você pega de novo. E ele passa. Eu não respondo nada. Eu só... Só... Só faço assim. Só isso. O que é? O que foi acontecer com o teu lá? Guilta Spin falou. Quando voltar, você pega de novo. O que? Exatamente. Olha o saco de agila. Ah, tá. Ah, como foi que tu falou pra ele que... Ele tava com o saco de agila? Ah, eu só bati na grade e mostrei. Ah, eu entendi. E... E... Como é, irmão? Minhas espécies. Beleza. Ah, é. É... Vocês veem que... É... Chega um daquele guarda que tava na chuva. Ele chega... De novo aqui, pela... Pela parte de cima. Pela entrada. E... Ele chama a mulher. Eles conversam um pouco. Isso é quando vocês estão tomando a refeição lá, né? A sopa, o peixinho, não sei o que. E... Os dois saem também. Beleza. E o serviço nosso é normal? Chamaram Pedro? Como é que é? Eles não... Falaram nada ainda. Tá normal, tá normal. Aí vocês terminam de tomar o café. E... E... E aí se juntam, né? Geralmente tem aquele... Pessoal pra... Pra trabalhar. Faz a filinha aqui no lado direito. Pra ir pro elevador. Aí o cara faz aquela divisão, né? Ou vocês vão pra cá. Vocês vão pra cá. Nessa divisão aí, eu já fico pra poder olhar aqui. Fico naquela... Marpa um lado e tal. O cara fala. Tá meio desorganizado. Eu entro lá pra poder... O pessoal que vai pra cima pegar o elevador. Beleza. Você... Você tem cuidado de... De ficar um pouquinho mais atrás. Você já notou mais ou menos como é que eles dividem. E... Acaba que... Vocês não vão... Vocês não vão fazer a mesma coisa ou não? Cadê o Hecho? Jovens. Tiago e Pedro. Mas eu não tô na ação. É, o Tiago tá com a câmera desligada. Tá aí, Tiago? O Pedro. Eles dormiram. O Pedro tá travado? Eu tô ali. Ele tá travado a câmera dele. É, ele tá carregando ali. Carrega ele assim. Você vai fazer alguma coisa também, Tiago? Quanto a isso, mano. Não, vou. Vou travar assim. Você vê que... Quando vai juntar a fila, você vê que o Gnolly vai andando mais devagar assim. Pra... Ficar no final da fila. Ah. Eu vou ir no... Acompanhando ele. Tentar ficar no final da fila também. Esse aí foi o meu certo. Tive sina não. No... Beleza. Olha ali, um decente aí. Cadê? É bom vocês moverem o toque de vocês, tá? Deixa eu subir lá na... Move aí pra onde tu quer ficar no caso. Você nota que quando o cara tava definindo, ele tava meio perdido, tá? Que geralmente quem faz essa atividade é aquela mulher lá. Aham. Beleza. E... E tipo aí? Eu fico... E só tem ele, Nando? Ele... Tem mais... Tem um... Tipo, um elevador que tá subindo pro prisioneiro. Sim. E o resto é o que tá aí mesmo, pessoal. O batlock tá aqui. O batlock tá onde? Ele tá ali em cima. Esses dois saíram. Em cima onde? Aqui? É, tem mais um aqui, Gordon. O batlock, eles geralmente ficam ali, tomando conta do... É... Na real, quando esse cara aí tá meio... Meio confuso, meio confuso, meio confuso... Aí eu falo... É... Capitão! Eu falo capitão, né? Só na brodagem. Capitão! É... Eu preciso falar... Falar um minuto com o batlock. Eu fui... Eu fui falar com a guncha e ela tem uma mensagem pra ele. Posso falar com ele e voltar muito rápido. Eu vou voltar pro trabalho. Tá. Falando com quem? Com a... Eu falo com esse cara. É, esse cara que tá organizando. Eu falo... Eu falo, ah... Eu vou aqui falar com o batlock e eu tenho uma mensagem da guncha. Que eu fui trabalhar com ela. E já volto pro trabalho. Já volto pra pegar lavador. Rapidinho, rapidinho. Ele... Você vê... Quando você vê... Olha, você vê que é uma mulher bem feiosa. Ela parece... Se achar que era um homem, mas é uma mulher bem... Bem fortuna, assim. Eita. Ela olha assim... Ela faz um esforço pra entender o que você tá falando, assim. Quando você começa, ela... Aí ela... Tá na cara feira aí. Batlock, eu volto, eu volto já. Ah... Volto já. Ela é uma mulher que... Olha pro... Procurando a... A mulher lá. Ah, 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 ah. 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 Rolipo, eu vou falar lá com o batlock. Ah, eu falo... Ah, eu falo... Ah. Ah. Batlock. Ah. Eu não deveria estar aqui. Cadê? 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 Batlock, eu não deveria estar aqui. Mas... Diante de mais um sacrifício... Do... Do Druida. Você sabe o quanto o Kizar gostava dele. Diante de mais um sacrifício, eu precisei tentar burlar um pouco as regras e falar com você. É... Ele fala alguma coisa, Nando? Quando eu chego, assim. Não, ele é bem discreto, quando você chega perto dele, ele tá lá de vigia, ele olha pra você e fala, o log não. O log não. E fica olhando de volta. Beleza, eu falo, eu não deveria estar aqui, eu vou falar rapidamente pra que nós não nos compliquemos. Diante dessa, no nosso dúvida, você sabe o quanto o Kizar gosta dele e o quanto ele é importante aqui, eu precisei falar com você. Eu vou pedir para uns companheiros simularem uma briga, porque eu acredito que existe um segredo. Sempre que eu passo no elevador eu vejo uma luz e eu quero ir lá, então eu vou simular uma briga com uns companheiros e você, por favor, pode chamar aqui os guardas, pode chamar os guardas pra conter essa briga. Não é nada demais, vai ser rapidamente e se eu for pego, eu não vou mencionar que falei com você. Ele tá com essa mesma cara que ele tá aí, né, com o olho bem fechado assim. Ele é humano, né? Não, ele é Gnasio também. Não, ele é Gnasio também. Ele passa um tempo, aí você acha que ele não vai dizer nem não, nem sim. Aí ele faz um bem de leve, né? Muito boa. Aí eu... Obrigado, também serei discreto. Aí eu volto lá correndo, vou falar com a mulher, volto pra fila e vou subir. Aí eu dou aquele cheque ali de 17 que eu rolei, pra ver se eu consigo ver mais alguma coisa, não só no buraco agora, mas como entrar. Tudo falasse que é uma coisa mais baixa, assim, parece que tem umas pedras, não sei. Um buraco, assim, umas coisas arremetidas. Mas você tinha notado que aqui atrás, ó, perto desse cachote, você tinha notado uma parte que tinha, daí que uma entrada era mais cavada nessa... Nessa parede, né? Uhum. Porque diferente das outras paredes da... 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 Da mina, Essa daqui do lado direito, Ela... Ela parece ter sido construída, tá? Ela não é... As outras são mais irregulares. Uhum. E essa parece ter... Ela parece ser bem reta, assim, no caso. Beleza. É... Show. Beleza. Então já... Só que ela é mais afundada. Então esse cheque aí é isso, né? É mais... Percebi a parede e não vejo mais muita coisa aqui dentro, não, né? Isso aí seria então como se você estivesse subindo o elevador. Aham. Que é, caralho. Não, no... No caso, é... Vocês não ficaram lá no grupo que era do elevador, não, tá? Não deu não pra dar uma manipulada, não? Não. Não, assim... O pessoal que já subiu já era. Vocês vão pro outro andar agora. Ah, beleza, beleza. Não tem muito problema, não. A gente já... Já observou bastante. Já falei com o Batlock. Vamo lá. Beno, você tá planejando fazer... Onde é essa briga? Nesse andar ou no... Só pra... Tô planejando fazer no andar de baixo. Pronto, vê. O elevador, ele só vai pra cima. O andar de baixo é entrada pelo elevador também. Como é que é? O elevador, ele vai pra cima e pra baixo. Assim e pra baixo. Beleza. Tem um andar inferior, que é onde tá o bichinho lá. E o andar superior, que é onde tem mais minério, que é onde vocês estão trabalhando. Basicamente, é a maior parte. Aí fica uns neguinhos aí, uns dois, três, ficam nesse andar, trabalhando. E uns... Também, uns três, quatro, lá no lado de baixo. É dois, três, três, quatro em cada andar? Nesses andares, sim. Não basta muito disso, não. Fica trabalhando. Tem uma galera que sai pra trabalhar lá fora, na mina. Sai pra trabalhar fora da mina, mas vocês nunca saíram, não. Beleza. Assim. Vocês nunca ficaram nesse grupo. No final, o que acontece? Eu tô no andar de baixo, é isso? É, como vocês demoraram mais... Sim. Aí, você foi falar, acabou ficando o grupo pra ir pra andar de baixo. Beleza. É... Bota lá no mapa de andar de baixo pra eu poder planejar o que é que eu vou fazer aí. Como é que eu vou fazer esse bagulho. Beleza. Tá arriscado isso aqui. Quando tem, assim, a gente não livre acesso, mas por... Eu vejo, durante todos esses dias, o pessoal pegando o elevador durante o turno, tipo, ah, vai pra cima pra poder pegar ferramenta, pegar... Deixar minério lá com o... Você vê quando... É, isso que eu ia dizer, quando o carrinho enche, aí, geralmente, alguém pega um carro desses daí e sobe pro andar terra, ou desce. Beleza. Show. Então... É a única hora, assim, que você vê. Eu chego pra Pedro e Thiago, e pra quem mais eu conhecer nesse andar aí, e falo, ó... Deixa eu botar eles também aqui. Quando encher o carrinho, eu vou despejar isso. E quando vocês veem que eu tô indo subir com o carrinho, vocês têm que simular uma briga aqui embaixo. E tem que fazer muito barulho, que é pra descer muito guarda. E aí, Thiago? Ok. Beleza? Pode ir. E façam, tipo, o mais longe possível. Faz, tipo, aqui, o mais longe possível do elevador. Tá ligado? Beleza. E, tipo, façam isso, quando eu tiver quase subindo, assim, pra poder o cara que tá operando o elevador comigo, saber chamar o pessoal de cima e descer com eles pra guarda. Beleza? Pronto. Essas são as instruções, não é não? Pode rolar aí o... Deixa eu... Deixa eu colocar o pessoal aqui e só tatu. Mas daqui a pouco eu já vou subir, né? Eu acho que os outros não tinham... Handout nesse layer, não. Pera. Falta Thiago, só. Beleza, vocês... O carro começa vazio, né? Quando vocês estão trabalhando. Basicamente. E... Beleza, tem uma hora que você dá... Lá no dia, vocês trabalham lá uns três horas, quatro. E... Ele já tá cheio. Beleza. Aí eu faço... Eu reafirmo isso, falo com a galera, ó... Pessoal, minera por aqui. Longe deles. Minera por aqui. Quando eu tiver subindo, quando o elevador começar a engrenar, começa uma gritaria da porra. E começa a se bater. Beleza? Ué, cadê o azul? Eu não botei não? Bom, eu já coloquei, tu aí. Eu não tô conseguindo... Porra, por que o mapa do mapa tá todo? Ah, tá. Cadê? Beleza, eu tô aqui. Ó, aqui, bota teu token aqui, Thiago. Com tu e Nando. E Pedro. Modo de Pedro aí, Nando. Pedro, já tá no Skype. Ô, a do Azura tá aí, o colega dele? Acho que ele não tá aqui não, hein. Tá não. Agora tá, agora tá. Aí voltou, mas... Nando tá trollador, Nando tá trollador aí. Vai rolar a roly... Tá rolando a roly-play legal, galera. Se liga aí, mano. Tem dois Azura agora. Ó o Gnou burrão. Não, achei que eu tinha colado ele. Ó o Gnou... Tem, dois Azura. Onde é que tá o outro, hein? Aqui, pra mim. Tem dois Azura, bicho mesmo. O bicho é Gnou, mas tem bônus de inteligência. Mais um, maluco. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tá vendo não, Fernando? Não. Agora tem dois. Um maior e um menor, tá ligado? É. Esse aqui, quando eu tô pegando aqui, tem um, hein? É que pinga mesmo. É só a tua luz, né? Ele que segura. E viagem? Oxi... Biscoito. Eu não tô vendo ele não, o outro. O outro eu achei que eu tinha colado mesmo. Tá aparecendo aqui pra gente. Foi pra mim, só apareceu em um. Ah, faz conta que é a estátua do Azura aí. Ah, de boa. Qual o nome? E aí, Nandão? Aí eu... Vamos rolar essa roleplay aí. Quando eu tiver... Eu falo, ó. Vou subir lá. Começa a gritar quando o elevador enganar e com a porra, e se batendo e... Assim, pra ele poder ver. É, deixa eu ver como é que vocês vão fazer isso. Eu falo... Eu falo pra eles ficarem aqui, ó. Eu falo pra eles ficarem aqui, pra poder a galera... O cara que estiver subindo comigo no elevador conseguir ver. E aí, grito e porrada. Essas são minhas instruções. Que pedra é essa, Nandão? Vou deixar eles... Vou deixar eles... Eles rolarem a roleplay. Que pedra é essa, Nandão? Cadê? Tá em cima do Azura agora? Ah, tá quase. Aqui. Quase. Mais pra cá. Mais. Mais pra direita um pouco. Beleza. Aí, beleza. Tem uma pedra com uma barra de HP agora. De boa. De boa. Isso é que eu falo. Beleza, Nandão? Ok. E falo pra eles ficarem aqui, assim, pra poder o pessoal ver eles brigando. Agora é roleplay deles aí, quando for o pessoal... Esse andar é bem pouquinho, gente, que... Vocês falaram com mais gente, ou não? Ou com o pessoal com eles dois? Eu falei com mais gente. Se eu conhecia, se eu já tinha visto junto, eu falei. E falo que... Geralmente fica um no elevador, né? E ficam mais dois horas daqui. Essa galera aí que tava com a gente, eu conhecia bastante assim, ou só os caras assim, meio NPC mesmo? Ah, vocês já conhecem alguns aí. Beleza, os que eu conheço mais, assim... Alguns já vieram cumprimentar vocês, pro caso que matou o bicho e tal. Pronto. Os que eu conheço mais, eu falei pra entrar na briga. E os que, tipo, são bem quietos assim, eu só falei pra gritar. Que pra eles poderem... Pra eles não... Se eles não quiserem se envolver, eles só gritam assim e chegam junto. A montor, tá ligado? E pra os que eu conheço na brodagem, é pra se bater, bom, velho. É roda punk. Então deixa eu ver se eu entendi. Vocês vão começar a brigar, bater em dois caras se bater. Mais de dois caras. Quantos tiverem pra se bater? Tem esse aí. Tem esse vocês. Três e mais três caras aí. Beleza, pronto. É isso. Mesmo se não tiver organizado com eles, eu vou meter a porrada nele, velho. Tchau, moleque. Brincadeiro. Beleza. Eu já tô ali pra subir. Já vou sair, eu já tô aqui pra subir com o carrinho. E deixa o Thiago rolar o começo da briga aí, pra tu, quando for pra eu interpretar, tu fala. Beleza, vocês enchem esse carrinho daqui. E... Aí esse cara aqui tá operando o elevador. Beleza? Beleza. É... É isso aí, tá? Você vê o elevador do SM. E aí você pensa, pô, tá... Bota o... Ele ajuda você a botar o carrinho naquela... Pelo trilha. E... E vai ligar de novo pra subir. Vocês vão fazer alguma coisa? Vocês vão fazer alguma coisa? Você vê o Ginaldo lá entrando no elevador. Entrou. E... Aí eu... E começando a... O cara vai pra parte aqui de operar com a mente. Diz. Aí eu vou... Eu vou chegando assim, perto de Pedro. Aí digo... É... Meio elfo desgraçado. Essa picareta é minha. E dou um soco nele. Eu quero saber onde é que vocês estão, exatamente. Ah, onde ele pediu pra gente ficar. Não foi aqui? Não foi aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Longe, mas que dê pra galera ver. Aqui. E essa pedra aí é inexistente, né? Tem uma linha reta ali. Aqui, onde eu pinguei aqui. Bom, já tô lá. Vou botar o Pedro lá. Vou mover ele pra ficar pronto. Estou trabalhando aqui. Beleza, vai fazer isso? Vou. Vai falar o quê? Vai atacar ele ou o quê? É, eu vou falar... Meu elfo desgraçado. Essa picareta é minha. Putz, cê tá... Roubando meu trabalho. E deu um soco nele. Pelo cair, né? Quê? Não, me deixe. Me deixe. Ela é minha. Ele tá bem ligando, né? Acho que ele descobriu que eu bati nele. E a galera junta, bom, véi. Acumula aquela urra da galera. Quando o cara vê que vocês dois estão assim, ali... Vai lá, Pedro. Vixe. Ele começa... Beleza. O que foi que eu educaço na internet? Tá no GGVT. Acabaste de dar... Vê aí se tu consegue voltar. Tá. Se demorar mais três minutos o quê? Capacitar um monte de ataque de oportunidade aqui pra galera. Boatos que pediu de um ataque de oportunidade pra galera. Off stream, off stream. Ok. O Gabi lá aqui tem um pickpocker na minha carteira. Tá caralho. Não ganhou dinheiro. Beleza. Ele falou que ele conseguiu voltar, mas passou tipo 30 minutos, caiu de novo e ele tá... Vai tentar ver se volta. Se demorar muito, ele vai dormir. Beleza, beleza. A gente bota o outro Skype de Nando aí e continua isso aí. Bora. Eu vou jogando com ele por enquanto. Beleza. Quando você fala isso, o cara fala... Ei, ei, ei. Para, foi isso. Vai parar não. Não, vou parar não. Vou continuar brigando. Gritaria, Nando. Gritaria. Vou lhe matar. Beleza, vocês vão ficar brigando com a... Ele tem um açoite na cintura. Ele vê que vocês não param. Ele começa a puxar. Vai pra cima dele, ó. Se ele bater em você, ele vai pra cima. É, quando ele começa a puxar, eu empurro assim, Pedro, pra cima dele, assim, ó. Pra cima dele. Ó, vou. Pra cima dele. Zum. Ali vai meio que pra trás. No que ele vai pra trás, assim, esse cara vem aqui também. Já tá engrenado, viu? Já tá subindo no lavador. Fazer uma rodinha punk. E... Meio que o cara pega o açoite da mão dele, assim. E aí, começa a puxar aqui. Aí, ele começa a gritar. Aí, ele começa a gritar. E aí, essa galera... Esse cara vem ajudar ele também. E isso vocês só estão escutando, tá? E aí, o cara meio que pega. Consegue lá. Briga assim com o cara, pega o açoite e meio que sai correndo pra cá. Fica assim, né? Ah, bicho! Ah, esse é o amigo da gente. Ah, moleque. Fica aí, porra, cara. Maluco, o bagulho tá nervoso, porra. E você, vai fazer o quê? Ah, eu vou continuar brigando aí. É, já que eu joguei Pedro pra cima dele. É, joguei Pedro em cima dele. Vou fingir que vou dar um soco em Pedro, só que eu acerto a cara do cara, assim. Que bem! Beleza, tá? Então tá a barbunha aí. Vê se o cara vem ajudar. É... Quando você sobe, É, você escuta o... A mulher que tava aqui embaixo. Ela gritando pro cara que tá aí, de cima. Uh, maluco. Ah, não, não. 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 E beleza. Sobe aí que eu vou fazer a roleplay no outro andar. Nervoso. A gente vai continuar mantendo e manter a confusão aqui o máximo tempo que der. O cara tá lá com o aceito do cara, a gente... Quando fica brigando, sempre que dá, acerta um soco no cara e quando é com... Quando eu vou acertar Pedro, eu pego leve, né? Quando eu vou acertar no cara, eu já boto mais pesado na mão. Então, toma aqui. Tom. Martelando o crânio, mano. Beleza. É... Ok, você subiu. Subi. Aí... Vou tirar o carro... Vou tirar o carro... Vou de leve, né? Pra ver o que é que o cara vai falar. O cara que tá no elevador vai falar. O que é que ele fala? Ele chama a galera, como é que é? Quando você sobe, esse cara vai meio quietinho aqui, olhando lá pra baixo. Ele tá escutando aqui, a outra mulher tá falando lá embaixo. E... Aí ela vira e... E manda esses... E chama esses dois guardas aqui. E o batlock fica. O batlock vai também. Vai todo mundo. Fecha na floresta. Não. Bobbiu não na testa. Ela chamou esses dois e ela vai operar o... Quem? Ela vai operar. Entrou dois guardas. Eles... Rapidinho. Bota exatamente quem guardas foram. São dois... São dois guardas... Ou é o batlock e um guarda? Batlock, que é um guarda. Sim. E o outro. Ele é um guarda. É... Eu falo... Eu tento falar... E essa outra aqui vai ficar operando aqui. Eu tento esbarrar no batlock assim, tipo, saindo com o carro, né? Opera elevador. Esbarrar nele assim. Quando ele tá correndo e tal, opera elevador. Passando assim. Passando com o carrinho, né? Tirando o carrinho do elevador. Falo pra ele operar elevador. É... Vocês perdem um pouco de tempo que o carrinho ocupava basicamente o andar todo. Aham. E... Beleza. Aí no que... Ela tá... O pessoal tá tentando tirar o carrinho, ele... Meio que deu... Na manhã do gato, ele faz o que você perde, ele... Já fica... Ah... Perto da alavanca. Ah, moleque. Pronto. Eu não tenho nem o que tem aqui. Ah, carai. Tu no hype aqui, véi. Tu doidão, véi. Beleza. É um... Aí passa aí um tempinho, eles conseguem tirar o carrinho daí, empurra e entra no levador esses dois. Beleza. Quando eles... Quando eles descem, Nando. Aí eu falo... É... 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 Quando eles descem, né? Quando eles descem assim, eu falo... Quando eles desceram, eu falo... Batlock, eu acho que o Testal tem planos obscuros que ele... Você sabe. Não são todos os genases que... Que tem todos os conhecimentos. Eu acho... É... Eu vou... Vou verificar... Uma... Vou verificar um lugar aqui e vou lhe passar todas as informações assim que encontrar. Aí eu vou aqui, meu, véi. E é pra entrar. É picare... Não sei, né? Eu olho o estado. E se o estado for, tipo... Picaretada... Sai... Ou te tirar a pedra, eu não sei. Diga aí. É picaretada, é tirar a pedra? Como é que é esse negócio? Tá mais cavado. Tá no... Cavado. Então, cava, mãe. Cava, mãe. Cava, mãe. Não, assim... Tem que... Tá cavado, mas você não consegue tirar com a mão, não. Então, você tem que bater com... Beleza, beleza. A picare... Não, pronto. Só tô dizendo que essa parte é menos espessa que as outras. Beleza, velho. Como se alguém tivesse trabalhado aí, alguma coisa assim. Dedo-se nervoso na parede, meu, velho. Tch, 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 tch. E falo pra ele... Se tiver mais alguém aí no andar, ele dá uma cobertura. Faz aí um... Um teste de... De força. Cavado. Teste de força. É o quê? É jogar a força? Strength check, né? Não, verdade. É. Hoje é nervoso. Foi quanto? Cadê? Beleza, você chega lá, você dá umas lapadas e você vê que... Porra, eu não consigo derrubar assim direto, direto não. Vou ter que ir quebrando aos pouquinhos. Se você não... Dá uma lapada bem forte lá. Cara, 22. Tá lá, aí você joga um D-12 aí. Tá, é um D-12 de dano. É um D-12 puro? É o dano, joga um dano aí. Calma. Deixa eu pegar... Vou dar uma morda na maçã, um momento. Que é isso? Cara... Porra, acho que tenho um 11 ali. lol Mulher irritada com uma bichada. Não, é. é o dano. Eu errei. Eu errei. Marca de dano. Caiu pouco porque era o errado. Cadê? Porra. Beleza, tu dá uma picada e tá lá. Agora vai. Tá aí, tu tira um pedacinho lá da parede. Ololou isso aí. Tu achou que ia tirar bem muito, sabe? Mas quando tu bateu... Quebrou um pouco assim. Deixa eu ver quantos outros guardas... Quando tu faz isso, faz na tua cabeça assim. Não sei se vai ser rápido isso aqui não, tá? Tem mais esse guarda só que tá bem longe, é isso? Esse guarda ali tá bem longe. Esse guarda aqui ainda tá nesse andar e esse aqui também, mas tá bem longe. Os que tão nesse buraco não tão na da mão. Escala mesmo. Não, tem guarda no outro lado da sala, né? Tem... tem, tem guarda do outro lado da sala. Tem... tem guarda ali. Tem guarda do outro lado da sala. Escalando pra entrar no buraco, dá? Nador? Hum... Você não... Parece ser... Você acha que dá, tá? Ela não é tão lisa não a parede Ela é bem reta E tipo, os outros guardas Dá pra ver de boa, se eu for escalar Eu preciso falar com o Batlock pra ele enganar alguém Como é que é? Esses dois tinham saído aqui O guarda que tem é esse que tá tomando conta Da galera aqui Qual? Calma Qual? Tá aqui, na frente da carroça Tá aí, o outro tá na entrada Como o pessoal levou, tá bem pouca gente agora O outro tá a escalar Fala o Batlock Dá uma cobertura Só isso Dá um calço Quando tu for fazer o teste de escalar Tu tira armadura, tá que tu tá sem armadura Tá bom Não sei se tem penalidade Aí eu não sei Ah, tá com menos três aqui É isso que eu tô dizendo Beleza, então é o que caiu no dado Mais três Você não tem bônus não? Deixa eu escalar Calma, vamos ver Ó aí Dezessete mais três Dezessete mais três É porque eu tenho menos três Isso aí já conta com bônus Já é macro Só que eu tenho menos três na armadura Na macro Só que é bom tá mais três Já que eu tô sem armadura Entendeu? Beleza É o... Eu tinha dito que era... Era quanto lá? Que era os... Era entre dois e três andares A altura desse buraco Não sei, nada Eu tirei vinte, nada Vamos lá Joga comigo Beleza, eu sei Subiu O daqui Ah... Você conseguiu subir lá O... Meio que um andar Calma aí Caralho Calou Nos primeiros três metros Beleza Quer que eu mande outro? Sei lá A parede não é tão fácil não Tá, de escalar Mas ela tem um... Os cantinhos Aí você consegue Meio que botar Aí você sai uma pedrinha Assim Aí você se apoia E... Nando Você acha mais ou menos Na metade do caminho Já manda o outro ali O amor de Nanda Maçã Aqui Hum... Nando Acho que o Pedro Não vai voltar não Bota o teu Skype aí Vou botar... Vou ligar pro Fernando Amaral É só tu aceitar É... Vou sentar o meu celular Aqui, aqui Uh... Agora foi 21, Nando 20 fucking 1, Nando E aí? Ah, maluco... A maçã não tem erro É religião a maçã, porra Vou pegar uma maçã pra mim também Beleza Você... Conseguiu escalar lá Não... Com... Bem com dificuldade Mas você... Conseguiu E você tá... Cadê você? O que é que eu vejo? Eu entro? Como é que é? Ah, você... É que você não tá vendo ainda Não Quando você bota a cara aí dentro Você vê um salão muito grande E... E aquela... Aquela rastrinha de nevoa que tinha Você... Enxerga... Basicamente é... É todo esse salão Tem essa... Meio que essa nevoa aí Caralho Hum... E vou entrar, velho De curioso vou entrar Hum... Calma Antes de entrar Do outro lado é pra escalar de volta Do outro lado é mais raso Do outro lado... Hum... É... É basicamente a mesma altura Mas... O outro lado... Ele... Ele não tem um acabamento Que o... Esse lado é a esquerda, tá? Então é mais robusto É mais fácil de calar É... Ele é mais mal feito Então tem mais... Eu vou pra dentro Eu vou pra dentro Oh, Nando Atende lá no teu celular Pra poder... O Skype ficar certinho Deixa eu ver se... Tá ligado aqui? Tô ligado no teu celular lá Cadê? Diga aí Que não tá aparecendo aqui É porque eu não sou o host da chamada A galera tem que confirmar aí Tá ligado? Liga aí pra... 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 Nando Ah, eu vou ter Pedro na verdade Calma, vou ligar pra Nando Peraí Ah... Liga pra Nando, Iago Iago, liga pra Nando Qual dos Nandos? Os dois, na verdade O que não tá online, né? Procura aqui, Nando Aparecendo Tá aqui, ó Achei Pronto, tá aqui já Beleza, beleza Agora não vai bugar a chamada Tá de boa Go, go Eu vou ver lá como é que vai ficar Beleza, vamo lá É... Aí eu pulo pra dentro, Nando Beleza Quando... Você vai pular onde? Ah, eu vou... Vou descer aqui, né? Vai pular... Vai pular de vez ou vai... Não, desescalar Eu vou desescalar, né? Por dentro Faz um teste aí De que? De climb também? De... De climb Cacete Quem é a Langóis? A Langóis? É o cara que tá... A Langóis é a Langóis Ele tá acompanhando aí a série Desde o começo Pô Caiu quanto? Acho que... Quinze, Nando Beleza Eu vou dar uma Exploration aí Vou entrar nesse negócio E andar Que porra é essa aqui Que eu tô vendo aqui Que é diferente aqui Cadê eu tô? Move aí Quando você Tá aí Você escuta que nessa sala Tem meio que um Um ruído assim Caralho Ah, eu vou dar uma olhada aqui, né? Mas se não eu vou Vou ver que porra é isso aqui Isso aqui é diferente Ok, veio o que? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui? É Tu Tu olha aí E Tu vê meio que Como se fosse uma Paisagem Por trás disso aqui Meio que Olhando essa neva Quando tu Volca a vista Tu vê como se Tivesse um Meio que uma praia Aí Alguma coisa assim Dentro Aí tu vê É meio amarelado Meio Não é nem a praia Azuzinha Essas coisas não Tu vê Como se fosse com esse Filtro amarelo Eu tento botar o dedo Assim Tento tocar Beleza Tu Tu passa a mão Tu Tu sente Uma sensação Extrema Mas não acontece Nada não Tipo Te dá Meio que Um calafrio Assim Uma coisa assim Mas tu Eu boto a cabeça Assim Beleza Tu Já amostou a cabeça Ai meu Deus do céu Vô Beleza Quando tu Tu vai Entrar mais Tu 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 se sente Meio que Tu Como se estivesse Mergulhando Nessa nevoa E E Tu Fica Meio que Tonto Por um Tempinho Que nevoa É Essa Nada Calma Deixa eu Copiar teu Toto Aqui Vou Tomar Pra Tomar Pra Porra Ah Rapaz E Meio que Quando tu Para de ficar Tonto Que tu Recupera Tu Tu Tá Dentro Daquela Praia Que tu Tava Vendo What 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 Cara Que Porra É Isso Vem Que Viajada Meu Deus Carregou Aí Carregou Carregou Véi Beleza Que Isso Tem Alguém Aqui Que 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 É Isso Véi Quando Tu Entra Aí Que Tu Se Recupera Som Aquele Som De Pica Do Pessoal Trabalhando Tá Tocando Aí A Musica Tá Tocando A Musiquinha Aqui Tá Tocando Uma Gumbud Louca Aqui Beleza Tem Esse Negócio Estranho E Mas Beleza Tu Quando Tu Cai Aí A Primeira Coisa Que Tu Se Posiciona Aí Tu Olha Tu Tá No Canto Parece Meio Que Um Deserto Assim Meio Que Uma Praia E É O Chão É Como Se Meio De Cobre Tá E Nessa Praia Tem Um Cascado Só Que Esse Cascado Ele É Dourado E Tem Como Se Um Lago Zinho Aqui Que Você Vê No Canto Aqui Ele É Bem Grande Esse Lago Tá E Nesse Lago O Que Ele É Estranho É Que Ele É Como Se De Mercúrio Ele É Bem Prateado E Bem Espeço Mesmo Aham Ele Quase Não Mexe Aham Ah Eu Tem Tem As Árvores Cristalizadas Caram E Quando Deixa eu ver Um negócio Aqui Beleza Enquanto Tu olha Tu tá Olhando lá O céu Também É meio De uma cor Diferente Tá Ele É Meio Avermelhado Não sei Que Você Tá Meio Um Local Totalmente Diferente Tem As Montanhas Ao Longe E Quando Você Tá Quando Você Olha Pra Pra Praia Você Vê Que Aquela Aquela Parte Aquele Negócio De Mercúrio Ele Começa A Meio Que Criar Uma Forma Assim Sabe Tem que Se Levantar Alguma Coisa Saindo Assim Do Mercúrio Rapidinho Que Bicho Gigante É Aquele Ali E É Isso Que Vai Acontecer É Ruim Só Volta Rodrigo Para Você Ver Isso Joga Iniciativa Tá Que Pariu Tá Pedindo Deixa eu Resetar Aqui A turn Deu Resetar Tá Zero Aqui Puta Que Pariu Beleza Pode Jogar Vou Ter Que Abrir Outra Maçã Aqui Que É Eu Tô Vendo Dois Bichos Na Verdade Um Vermelho Um Verde Beleza A gente vai Aventar Isso Rapidinho Tô pronto Pra chorar Aqui É Do joguinho Né Que Musca É Nando Que Botou É É No Mozilla Porque Ficou Muito Alto Aqui Eu tava Abaixando Não Tem problema Não Dá Pra Abaixar Beleza Aí Tu Vê Que Essa Forma Aí Tá Sabe De Mercurio Ela Começa A Tomar Forma E Ela Meio Que Toma Forma Com Meio Com Os Dois Braços Assim E Sem Cabeça Assim Um Negócio Meio Desforme E Ela Começa Meio Que A Se Invocar Assim Pra Se Invenecer Ai Caralho É É É É É É É Eu Me Estirou Zero Na Já Começou Bom Quando tu vê isso, tu tá tão assustado com esse ambiente Que tu vai dar aquela respirada E tu sente como se tu não respirasse nada Mas tu não consegue respirar E faz um teste de fortitude aí Deu ruim Tem três bichos gigantes Deu ruim É só refazer a ficha Cadê fortitude O bicho tirou zero de iniciativa Acho que ele perde cinco turnos Corre O portal tá aberto ainda 20 de fortitude Ah, isso aí, esse é amarelo aí 20 20 20 É... Joga... Joga um D6, dois D6 aí Isso é dano, é? O que que é isso? Só rola Caralho Pelo poder da maçã 2 D6 Caralho Pelo poder da maçã 6 Voltei Voltei, eu quero sangue Tá rolando Tá rolando Olha que tá rolando Rodrigo, meu filho É... 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 É melhor aumentar essa fortitude aí Caralho 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 Não perdeu ou tu... Nando, eu tirei 20 no check fortitude, cara É, rapaz, é melhor aumentar essa fortitude aí Caralho Aí, essa pressão não já tá massa E... Constituição Quando é que é Constituição? E... E nisso... No que você... Tá lá... Como é que... Com esse arco, você respirou, você não conseguiu... Quase você não conseguiu respirar Ei, peraí, peraí Se for veneno, eu tenho mais 4 de bônus de resistência pra veneno, viu? Dio do Gnou Hum... Mais 4? É... É 24 É 24 no roleplay Mas nem assim no... No roleplay Não... Não passa não Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Beleza... O... E... O que que acontece? Você tá lá sufocando E o que você achava que era uma... Meio que uma... Uma montanhazinha de pedra na sua frente De cobre Ela também, ela começa a... 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 A vibrar assim E... E... Começa a se levantar também Gente, é isso, velho Ah... Peraí que eu acho que tá bugado, ah... O... Deixa eu ver só uma coisa na ficha deles Nossa senhora Não sei porque ele não tá pegando Mais um D20 mais... Mais um D20 mais... Bom... E a mesma coisa acontece pro... Pro lado aqui, deixa eu... Agora... Os bichos tiraram 0, 0 e 1 Vem... Ah... Era pra eu descer o machado nessas porra, não Beleza... O bichos... É que os bichos tão se criando assim, né? Cê... Cê notou pelo que cê viu assim... Meio que os quatro pontos que você achava que era... Pedra, essas coisas, começou a se mover O que você vai fazer? Eu tenho uma ação Beleza... É... É você, o que é que cê vai fazer? O bichos tão lá... Como é que cê vai matando e... Criando uma coisa maneiro, hein? Eu falo... Eu falo assim, né? Eu deixo... Eu fico, tipo... Vai ter ajuda, mano... Meu Deus, vem... Eu fico assim, pronto pra voltar pra dentro do... Do bagulho... E falo... Seja o que foi isso... Por favor, pare... Eu não tenho muito o que falar, velho... Eu não sei quem é que eles são... Não sei que porra... Seja o que foi isso... Por favor, pare... Não pedi o que foi... Cadê o senhor da guerra agora? Maluco, maluco, ó... Eu fui escalar e eu tirei a armadura... Tá ligado? Se eu tivesse com a armadura aqui... E com o dedozão... Eu ia sair fatiando... Fumacinha... Ia sair fatiando essas porra... Porque maçã aqui não falta... É... Beleza, tu... Tu fica lá... Meio que falando pros bichos... E os bichos... A gente começa a andar pra... Pra cima de tu... Eu senti alguma coisa... Tu... Quando... É verdade... Quando tu... Tu foi respirar de novo... Puta que paria... Na... Na... Na real... Joga... Faz aí um... Outro teste... Agora que eu deito... Fortude... É... Queria ver se tem alguma vida inteligente... Agora eu vou voltar... Não sabia que ele ia todo round... É... Começou... É... Pois é... Fernando... Sem farinha... Por favor... Vai... Cadê? Tá rolando aí... Rolou 8 e apareceu 16 pra mim... Mais 4... Mais 4... Ok... Caralho... Pra mim apareceu 16 o gráfico do dado aqui... 18... 18... É... 18... Era pra ser 20... Vai rolar... Joga aí... Ah... Você é bom em você... Joga um D6... Porra Rodrigo... Porra Rodrigo... Porra Rodrigo... Quer dizer... Beleza... É... Aí perde mais 2... Constituição... Eu não tô conseguindo mudar minha Constituição não... Senão não... Deixa eu mudar pra tu... Já perdeu quanto? Menos os 8... De 19 eu fui pra 11... Acho que tu vai virar um... O primeiro Ginásio Gnoll... Pô... Constituição assim... Tá foda né? É... Esse... Esse grandão... Ele chega perto de tu... E... Ele... Começa... A... A mover assim... Meio que o braço assim... Faz um negócio assim... Ou... Não é bem o braço né? Que ele tem um... Só vê meio que o líquido assim... Sabe? Se movendo... É meio estranho o Mercurio... Criando forma... Maluco... Olha a barra ligar pra esse bicho... E aí ele... Cria... Quando ele faz isso... De repente tu... Tu sente... Tu tá lá... Eu vou dar tela só pra tu... Vai ser tela do roleplay... Fica sacaneando... Me sacaneando... Vai... E... E quando ele faz isso... Tu... Meio que sente... Que tu consegue... Respirar... Falta a constituição... Consegue... E aí é uma líquida... Tu... Tu sente... Tu tava meio que respirando... Tu... Tu me sentia oxigênio entrando em tu... Sabe? No... No teu pulmão... Uhum... Aí porra... Se eu tivesse faltado... Tinha ficado com... Menincer de constituição assim... De leve só... Fica aí... Ah... Beleza... É tu... Tu tá no... Tu nota que tu tá meio que numa bolha... Tá assim... Dá pra notar mais ou menos uma diferença... Tu um pouquinho... Mais ou menos um metro e meio na frente... Uhum... É... Tá passando vento... Assim... Essas coisas... Tu... Tá como se fosse uma bolha... Eu... Eu falo... Obrigado... O que é isso? Onde estou? O que isso significa? Eu sou um escravo? O que eu estou fazendo aqui? Beleza... Quando... Quando tu fala isso... Que é o... Que é o... Que é o... Que é o chavo... Para a música... Fudeu... O... Esse... Os outros bichos... Eles movem tanto pra você... E... Quando tu fala que é um escravo... O... Tu vê que o bicho... Ele tava meio que já fazendo... Tava tudo de vindo pra cima... E tu fala que quando tu é escravo... Ele meio que reduz... Um passo assim... E... E... Tá tocando aí a outra música? Tá, tá tocando... A música meio de suspense agora... Teneno... 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 E tá mostrando de novo... Respirando... E aí tu... Tu escuta... O... O... Esse... Grandão aqui... Tu... Meio que escuta meio que o som dele... Tu não consegue... Definir uma boca, tá? Nem um olho nisso... É meio que só de alguma forma... Mas... Tu... Escuta um... Meio que o som assim... Tipo... Vosês... Escravo... É uma coisa bem assim... Bem profunda, sabe? Humhum... O... O som. Eu falo Sim, sou escravo O que é isso? Ele pergunta assim Onde está Testal Eu nunca Eu vi o Testal, acho que nunca vi o Testal Tudo que eu sei do Testal É que ele controla a ilha E faz sacrifícios humanos Eu nunca o vi Mas ele controla Toda a ilha de Ortenco E explora escravos pra Minerar Ouro, platina E metais preciosos Quando Quando tu fala isso Que tu fala que Vai minerar Ouro e platina Tu vê que O negócio ele está meio que lento assim E ele começa a O líquido correr mais rápido Boneco do posto, boneco do posto, muito louco Ele está meio que parado Está mais aqui Meio que fica movendo Como se fosse fluxo No próprio braço Enquanto tu fala isso Tu vê que Ele aumenta a velocidade Do fluido Esse aí E ele fala Testal Uma vez Foi Humano Nós Temos nossa benção A ele Mas Veja só O que ele faz E E Beleza Ele Nós queríamos Ele fala assim Pra você Há muito tempo atrás Mas Nós Nós O testal Atravessou O portal E Nós Lhe demos poderes Pois eles Eram a tribo Muito Muito simples Que aproveitava o mínimo Da terra Sem causar danos Mas Parece que Ele se voltou Contra as suas origens E E agora Ele Tu tá Tu tá com a picareta aí? Não, né? Tu deixou lá Não, não Eu só acho que ela é sozinha Beleza Ah Esse Você Passou Por um portal E Há Algum tempo atrás O testal Passou também Com o grupo Nós O O Abençoamos E Demos poderes A eles Tornando-o Mais forte Mais Sábio Não Mas Caiu Caiu E caiu E caiu Caiu Ah, agora tu voltou Mas tua câmera caiu Deixa eu ver se eu Liguei de novo Tá carregando Voltou, voltou Olha lá Beleza E então Aí A última frasezinha Nandão Que tu tá falando Eu não sei se ela Até onde Ele foi com a tribo Ele deu poder pra galera Deu poder pra galera Abençoou outros que entraram aí também Com força Não sei o que E caiu Bom O Testal Ele Veio com um grupo Um pequeno grupo E Nós temos O nosso toque Do metal Mas o testal Usou essa força Para Ali se move mais assim Ele massacrou A própria tribo Todos que não eram tocados Pelo plano do metal Foram mortos E E antes disso Testal E seus comparsas Eles foram banidos E entrar aqui no nosso plano Vocês não podem Retirar os poderes deles Ele vai fazer um sacrifício hoje Não Nós não Podemos tirar Mas Nossa vingança Já está Em andamento Por favor não destrua A ilha toda Existem muitos escravos aqui Nós tentamos Estamos tentando fugir Essa Eu Você tem que partir Nós Invocamos Uma criatura Para destruir A montanha Ui Eu posso Essa montanha Ela tem Algum poder Sagrado Aquele que Chega ao topo Ele pode Absorver os poderes Do sol E existe Existe alguma forma Que Eu posso ajudar A destruição Do testal E seus comparsas Nós Atraímos A criatura Invocamos Para O coração Da montanha Mas Não temos como Acordá-la Às vezes Demora muito Para Ela Desperte Por contra A própria Eu Eu Já me deparei Com a criatura Em um dos Um dos nossos planos É Acordá-la Para que Ela Distraia Os guardas E isso Nos dê tempo Para Sair Pelo mar Então Você vai Destruir As Maquinações Do testal Maquinações No caso Isso aí É tipo A organização Dele Né Exatamente Sim Sim Eu pretendo Destruí-las Mas Sou apenas Um escravo Nós Estamos Fracos É Quando Tu Ele Quando tu Fala Isso Esse Aqui De Cobre Ele Se aproxima De tu Ele vem andando Ele faz Como é que Utilitar Assim Ah Ele tem Que Ah Moleque Olha Roleplay É É Fala Obrigado E Ele Ele não Chega A Enxerção Mas Ele Ele Meio que Afunda A mão Na Terra E Quando ele Puxa Ele Tira Como se Fosse Um Bastão Certo Só que É um Bastão De cobre E Na Ponta Ele É Meio que Como se Tivesse Um 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 Pontas Assim Ele É Bem Redondo Mas Na Ponta Ele Tem Como se Um Um Negócio Ele Pega Assim Ele Tira Meio que Isso Do Sol Ele Pega A Mão Tira Assim E Estica Assim E Te Oferece Aí Eu Estendo A mão Abaixo Muito Obrigado Mas O que Eu Faço Com Esse Porrete Aí Ele Fala Isso É Para Seu Experimento Você Fala O O Da Água Tá O O Do Mercuro Lá No Ferimento Que Ele Tava Falando Na Minha Constituição Você Vai Perguntar Isso Eu Pergunto Caralho Deixa Eu Pensar Aqui Porra Ferimento Você Tá Lá Tem Tem Mais Dois Meio Ouro Lá Dá Vontade De Roubar Ele Já Tem Que Eu Falo É Obrigado E como Posso Usá-lo Eu Para Curar Feridas De Batalha Caso Você Se Confronte Com A tal Criatura Talvez Talvez Não Seja Suficiente Mas É O Melhor Que Podemos Oferecer Obrigado E Existe Como Nós Salvarmos Algum Ele Sabe Genase Genase Fala No Testal Mas Sabe Genase Genase Aqueles Tocados Pelo Plano Sim Existe Um Dos Tocados Pelo Plano Que Ele É Uma Pessoa Boa Existe Como Eu Salvá-lo Ele Tenta Nos Ajudar Ele É Contra A Escravidão Ele Para Sim Sim Pode Salvar Mas Nós Nunca Mais Daremos Nossa Benção Novamente Tentarei Salvá-lo Na Melhor Forma Possível Bom É Eu Não Posso É Ficar Muito Tempo Aqui Eles Vão Dar Falta Afinal São Escravo Vocês Querem Que Eu Volte Aqui Outra Vez Eu Não Posso Prometer Nada Mas Vocês Querem Que Eu Volte Destrua O Império De Testal Desperte A Criatura Não Precisa Voltar Obrigado Farei O Possível Eu Já Estou Me Sentindo Melhor Nando Em Relação Constituição Você Não Você Está Você Ficou Aliviado Mas Você Nota Que Você Está Com A Respiração Muito Ruim Você Como se A Pessoal Que Está No Incêndio Sabe Que Respira Muita Sufocada Aí Depois Você Fica Com A Respiração Prejudicada No caso É como Você Está Agora Pergunta Antes De Eu Estou Estou Respirando Muito Dificilmente Todos Esses Efeitos Vão Se Passar Quando Voltar Para 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 O Plano De Onde Eu Vim Carai Obrigado Preciso Voltar Farei Tudo Possivel Eu Tenho Tudo Contra O Testar E Os Controladores Da Ilha Tu Vê Que É Realmente Quando Tu Fala Isso Tu Vê Que A Boa Que Tu Está Ela Dá Uma Silada Como Assim Quando Eu Falo Que Mais Nessa Parte Final Da Conversação Tu Vê Que Ela Dá Uma Meio Que Uma Silada Assim Tu Fica Achando Que Ela Estourar E Pro Mas Não Eu Vou Voltar Vou Voltar Pro Meu Plano Normal Então Tu Dá Aquela Última Olhada Assim No Me Vê Vê Lá Paisagem O Mar O Sol Meio Dourado Meio Avermelhado E Beleza Vou Botar De volta Anota Aí Tá Que Você Ganhar Uma Varinha Vão Botar Aqui No Tesouro Do Grupo Avarinha E Antes De Tudo Acabar Tem Esse Bagulho Aqui Eu Quero Lá No Canto Superior Direito Eu Quero Ver Aquilo Ali Antes De Voltar Você Não Ria Não Nada Isso Aqui Calma Deixa Eu Dar Um Zola Aqui Isso Aqui É Isso Aí Ah Não Isso Não Era Para Ter Aparecido Não Ah Não Ok Não Era Só Do Mapa Mesmo Mas Não Era Nada Beleza Era Só Arte Do Mapa Eu Dou Um Search Aí Para Ver Se Encontrou Alguma Coisa Além Desse Portal Aí Eu Vou Lá Para Você Ah Quanto É Teu Bônus Momento Eita Que Depende Do Bônus Tá Dependendo Do Bônus 3 Olha lá Olha Os cantos Assim É Meio Difícil Olhar Contra Desse Portal Que Às Vez Tu Quer Olhar Para Sala Mas Tu Veio Aquela Praia Ainda Mas Tu Não Encontra Nada Não Só Pedra Lá Não Tá Deu Bônus Ruim E E E Eu Dou Check De Listening Pra Ver Se Estou Escritando Alguma Coisa Do Outro Lado Beleza Beleza Deixa Deixa Voltar Agora Para O Pessoal O Que Aconteceu É O O O O O O Subiu Deu Mais ou Menos Um Minuto Lá Os Guardas Tentaram Segurar Outro Caro Lá Vocês Brigando Desceram Mais Dois Acabou Que Vocês Enrolaram Eles Acho Não sei Uns Cinco Minutos Ainda Cinco Seis Minutos Mas Acabou Que Eles Prenderam Outro Cara E Depois Vieram Prender Vocês E E Vocês Três Levaram A Sua Tiraram Lá Foram Aceitados E Vocês Foram Desplacados Certo E Jogaram De volta Na Sela Os Três E Bota Aí Vocês Estão Com Com Dois PV Vocês Dois Com Amerum E Eu Escuti Alguma Coisa Já Vou Dizer Toda 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 Parte Da Rolay Play Do Sacrificio Pode Fazer Com Iago Que Ele Estava Por Fora E Poder Ver A Movimentação Né Nando É É Então Tá Lá Agora Deixa eu Só finalizar Aqui Pra poder Passar Pra Iago E Ficar Aí Por Mais Um Tempão Joga O List Aí Pode Rodar Daí Eu Tô Tô Tentando Aqui Por Aí Fala Alice Eu Queria Também Que Vocês Testassem Macro Que Eu Tava Fazendo Pra Ver Se Eu Lanço Do Qual Macro Qual Você Tão Vendo A Macro Que Chama Praise Não 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 Tá Na Nossa Barra Não Liste 16 17 17 A A A A Quick Barra Da Macro Vai lá Na Roda Dentada Vê se Apareceu A A É Onde É Na Roda Dentada Aí Vai Tem Show Macro Quick Bar Macro A Praise Achei Em Bar Tenta Tenta Rodar Aí Acho Tem Que Selecionar O Boneco Eu Tô Sem Boneco Na Ação No Character Was Found Appraise Mas Deu Ali Ah Pronto Você Conseguiu Tu Consegue Ver Qual Foi O Rol 13 Consigo Tu GM Ele Fala Só Que Eu Consigo Ver Ah Tu Consegue Ver Ah Era Isso Que Eu Quero Testar De boa God A Shots Scream Beleza Ah Cadê Joga Joga seu Lixo Joguei. É o 17 ali, né? Ah. Beleza, você escuta um barulho meio uma zoada além do normal, tá? Beleza, na real eu só vou sair, não vou dar o take 20 pra ficar procurando essa sala não, vou sair. O que é que você vai fazer com a vasinha? Bota dentro da minha roupa. Beleza. Sim, beleza, aí vai sair, tem que escalar de novo. Escalar. Ah quantos? Dois cheques de escalada, né? Não dois, talvez mais se eu falhar em algum. É, joga aí. Treze? Já mandei dois, né? É mais três, tudo que cair é mais três. Beleza, você salva os primeiros de dez metros. É, treze e vinte e pouco, subi tudo. E aquele dez? É o treze. Ah, tá, ah, desculpa. Beleza, você subiu três metros. Subi tudo. Você não conseguiu subir no começo, não. Ah, beleza. Você falhou muito legal. Ah, beleza. Você foi se apoiar no canto, a pedra meio que deslisou, mas você tava basicamente no chão. Um hum. E, mas depois você tentou de novo e você subiu lá os três metros. Aí, quando você sobe, você começa a escutar o pessoal. Ah, não, não, não. Você não consegue identificar o que é, né? A pessoa tá escutindo. Dezesseis. Dezesseis não, dezoito de novo. É, dezoito. Você sobe, quando você bota o rosto pelo buraco lá, você vê... Meio que o cara sempre trazido de volta, tá? O... O LSM. LSM. Ah, o Druida? O Druida, é. Você vê ele voltando lá. Beleza. Eu tenho que descer. O cara e o pessoal com uma equipe perguntando, né? Uhum. E no que você olha, os cara tão literalmente encharcado, tá? Uhum. Beleza. Eu tento descer rápido. E... Sei lá. Vou falar com o Batlock. Vou ficar perto ali do Batlock. Beleza. É, joga os testes escalar aí. Uhum. Bora, Climbão, OP. Nossa Senhora. Girou e sumiu aqui. Doe quanto? Doe quanto? Doe quanto? Doe quanto? Quatorze. Tu tenta descer, mas quando tu olha aquela altura assim da... Aquele medinho assim, aí tu... Fica mais ou menos no mesmo canto. Quer que eu mande de novo? Jogue de novo aí. Um... Apenas não tem um medinho assim. Doe quanto? Um, quem tirou quanto? Não sei. Tu tá caindo o dado ainda, tá rolando. Agora vai ser bom. Meu Deus, tu desce lá a primeira metade e faz um cheque pra cima de boa. Nossa senhora. E o último agora, esse aqui é o último, ou cai, ou cai, ou desce. Boa, desci. Beleza, tu desce sem mais problemas, tá? E depois de fazer essa atividade aí, o que é que tu nota? Tu nota que, como se tu estivesse muito cansado. Tô ligado. Mas foi só essa escaladazinha assim, geralmente tu escalava 20 nesse aí de boa na lagoa, mas nessa aí tu já tá cansado aí. Já tá com o coração mais acelerado. Beleza. Eu chego lá no Batlock e falo... Eu tenho muitas novidades, a gente não pode se falar agora, mas quando você tiver tempo tenta falar comigo e... Agora eu vou pra cela. Calma aí, quando tu chega tu vê o pessoal devolvendo, tá? O Batlock dele não tá aí. Ok. A mulher tá de volta lá. E... O que é que tu vê? Tu vê o... O pessoal, tá? Eles tão... Aqui tá o... Cadê o punho? Basura. Tamo lá. Eles tão sendo preso, tá? Entrando aí. Entrando na cela. Tu vê o... É, tu vê a camisa dos caras toda rasgada atrás, tá? Uhum. Tava com as costas sangrando. Só tô sorrindo. Eu não. Fudeiro. E o outro... E o outro doente também tava com eles. Beleza. Aí o Batlock tá lá. São... Os guardas mesmo. Ele tá perto dos guardas, né? É. E ao mesmo tempo tá atendendo eles, tem o... O pessoal trazendo de volta o... O elezinho. Uhum. Beleza. Eu vou entrar na cela. Também. É... Fazer... Só fazer um sinal positivo assim pro Batlock. E entrar na cela. E o resto da roleplay eu falo depois. Vai com o Iago aí. Que depois a gente... A gente manda essa roleplay aqui. Fala aí o que que aconteceu desde o começo do dia, né? É, tu... Iago, o que que aconteceu? Você acorda lá no seu... Você respondeu ali. Vocês foram... Investigar o pessoal. E desde que... Desde que acordou já tava bem fechado o tempo, tá? Tava bem nublado. Uhum. E... E... Quando você tá olhando... Você tá espionando aquele... Acampamento. Já dá no... Lá pela... Pela hora do almoço, mais ou menos. É... Sai um... Com o pessoal. Mas já tava começando a chover. Uhum. E... E dá um tempo... Você vê uma alimentação suspeita. Aí dá um tempo sai... Ele sai carregando um cara. Bem fraco. Sai... Vem dois guardas carregando. Ju. E... E ele meio que... Então... Meio que subir a... Voltar pra subir a pirâmide. O cara fodido tá indo subir a pirâmide, né? É... Os caras tão tentando carregar ele. E... Você vê que vem até mais dois escravos que... Meio que... Eles botam pra carregar o cara. Uhum. Só que... Começa a cair... Aventar bastante nesse meio tempo. E cai um torol muito grande. Muita chuva, muita chuva. Eu tô muito longe da minha base. Tá... Tá mais ou menos. Deixou? 600 metros, acho. Um quilometro tão alazinho. É... Não... É... Não tão longe, não. É... Tá caindo... Bastante chuva em você também. Beleza. É isso aí, ó. Dá conta aí, galera. Mais ou menos essa distância aí. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Um quilometro e meio. Um quilometro e meio. Uhum. Mais ou menos esse tipo de gente quer andar. Tá você e o Terry lá. Investigando. E... E basicamente é isso. Aí vocês olham. Aí o pessoal fica meio que na cabaninha. Esperando a chuva passar. Dá mais ou menos... Um... Uns 40 minutos. E... Eles meio que voltam de novo. Levam o cara pra dentro. Poxa, eles não iam subir. Iam. Eles desistiram, foi? É, você acha que sim. É, eu vou subir lá em cima. Eu quero subir. Carai. Na pirâmide? No... Na pirâmide? É, eu falo... Eu pergunto a Terry. É, o que você acha de subirmos na pirâmide? Hum... 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 Ae... É de horas. Hum... Tu quer subir em que mulher? Hum... 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 Hum...